Os jovens têm pedido da igreja uma igreja autêntica, ou seja, uma igreja que vive aquilo que ela prega e também uma igreja que reconhece os seus erros e que esteja disposta a caminhar juntos. Nessa terceira parte do sínodo, que é mais concreta, eu acho que é isso que os jovens querem ver, propostas nesse sentido, a fé ao centro das questões, a fé como aquilo que coloca a gente junto, que une, e também alguns princípios básicos, como o valor da vida humana, princípios da doutrina social da igreja, que servem de diálogo também com aqueles que estão fora da igreja. Então, partir daquilo que a gente tem em comum para depois caminhar juntos. Acho que agora os bispos estão apresentando devagarinho, estão começando a apresentar propostas nesse sentido, em como a igreja pode se abrir, ir ao encontro dos jovens, e não só aqueles que estão já dentro da igreja, mas também aqueles que estão fora, que estão afastados, ou que têm a fé, mas que não se sentem totalmente participantes da igreja. Os jovens participantes desse sínodo também colocam suas propostas? Os jovens apresentam as suas propostas de várias formas. Primeiro, antes do sínodo, houve uma série de consultas, a reunião pré-sinodal em março desse ano, mas também durante as assembleias eles têm o direito de falar, tanto na assembleia geral quanto nos grupos, e eles reagem também com muita alegria, eles até gritam, aplaudem, quando ouvem alguma proposta que agrada. Então, eu acho que isso dá também um aspecto vivo a esse sínodo.